Vamos chamar. Estamos agora, né, gente, no Boteco do Lolo, que toda vez que o Claudio Silveira está aqui, eu falo que é a Boteco do Klau Klau, né? Porque, assim, Boteco do Lolo, Lolo está em casa, beijo, Lolo, a gente te ama, mas hoje é a Boteco do Klau Klau, né? E a gente está com um convidado super especial. Então, nós vamos ter que tomar uma. Vamos ter que tomar uma. Vamos ter que tomar uma. Saindo daqui, saindo daqui. Mas a gente está com um convidado super especial, que, na verdade, a gente já estava escutando um pouquinho, né, dessa cantoria. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de mais nada, muito boa tarde, Fernando Guedes. Muito boa tarde. Guedes, tudo bom com você? Boa tarde, Débora, Cláudio. Obrigado, gente, por me receber aí. Muito bom, cara. Que felicidade. A gente está super feliz em poder recebê-lo. Estávamos ali já muito atentos, né, de acordo com a sua carreira. Você que é de presidente. Presidente Prudente, né? Não, não. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Tá, eu tinha falado do presidente Prudente há pouco mais, mas é São Paulo, né? É, assim, eu nasci em Ribeirão Preto, né, mas morei minha vida toda em Palmas, Tocantins. Ai, que legal. Então, você tem bastante dessa veia voltada para o sertanejo, né? Sim. É, São Paulo, Palmas, Goiânia, né? E aí, não é bobo nem nada, veio para o lugar certinho, né? Certíssimo, gente. Um lugar onde respira o sertanejo, né? E cara de moleque, o Fernando. Você está há quantos anos, Fernando? Cara, eu estou com 21 anos. 21 anos. 20. Rapaz, Tayroni. Rapaz, que saudade dos meus amigos. Mas começou a carreira com 14, não foi? Comecei com 14 anos. Comecei com 14 anos. Comecei com 14 anos. Cara, Goiânia, para mim, está sendo uma cidade muito boa, né? Aqui é uma cidade onde tem os melhores produtores, né? Na minha opinião. Eu até estou com um produtor agora, o Felipe Duran, né? Que é um grande, grande profissional, né? É uma cidade onde tem muitos compositores. Tem que ser bom para cantar aqui, não tem, Fernando? Tem. Cara, tem. A galera daqui canta muito, né? E está sendo uma cidade que está me recebendo de portas abertas, sabe? Sendo uma cidade muito boa para a minha carreira. Que benção. O que você tem de música aí para poder começar logo a agitar isso sabadão para a galera lá de casa? A gente, há quatro dias, lançamos a Zona de Conforto, né? Que é uma composição minha com alguns parceiros, né? E é uma música que retrata a minha história, né? Que legal. Porque a gente chegou para compor e eu falei, cara, eu acho que eu tenho medo de me apaixonar, né? E aí a gente fez... E será que eu fico em uma Zona de Conforto, né? E aí a gente fez essa música, que é a música que é uma mensagem muito bonita. Eu vou estar cantando para vocês aí. Solta para a gente que a gente gosta. Fernando Guedes, Zona de Conforto. Tô contando um segredo pro meu medo. Tá difícil dele acreditar. Ele nunca conheceu o amor inexperiente na arte de amar. Se não for pedir muito, eu assumo o risco. O não eu já tenho. Topece sacrifício. E se der medo? Vai com medo mesmo. Sai dessa zona de conforto. Exagera nesse beijo. Intensifica o corpo a corpo. Vai com medo mesmo. Como é bom? Sai dessa zona de conforto. Exagera nesse beijo. Intensifica o corpo a corpo. Você é louco. Tu vai com medo mesmo. Arrasou. Rapazes, parabéns. Obrigado, Zona. Música fera. Vim aqui, tem esse videoclipe que tá passando. É dessa música? É, cara. A gente fez um videoclipe dela. Algo bem diferente do mercado. A gente fez um videoclipe onde eu não posso falar a história. Vocês têm que entrar lá no YouTube. Galera, tem que assistir. E entender a história. Rapaz, que legal. E eu acho super interessante a composição, porque eu gosto muito dessa parte de letra, né? Eu sou casada com cantor, compositor também, então sei muito bem como que funciona. Eu gosto muito dessas letras que elas retratam algo que acontece, né? Se a gente para pra pensar, com uma certa frequência, né? Eu conheço muitas pessoas, né, Cláudio? Com certeza você também. Pessoas que têm medo de se apaixonar, ou muitas vezes que já se apaixonaram, não deu certo. Estão com medo, né, de um novo relacionamento. É, às vezes vieram de um trauma, né, cara? Sim, exatamente. E aí a pessoa vem de um trauma... Tá cantando a realidade, né? Exato, isso que é bom. Às vezes a pessoa vem de um trauma e fala assim, cara, todos os próximos relacionamentos vão dar errado, né? Mas não, não é. Em compensação, você pode fazer uma outra depois, que tem gente que já casou aí umas 15 vezes e fala assim, vou pro décimo sexto, vai dar certo. Verdade. Vou pro décimo oitavo, ainda vou ser feliz e tal. Às vezes é uma pessoa, né? E é complicado, né, cara? Relacionamento, Cláudio, né, que é casada há muito mais tempo, ele sabe muito bem, né, Cláudio? É um desafio diário. Eu vou completar 20 anos. É um desafio diário, é uma construção diária, né? Então não é achar que trocando de parceiro que vai mudar o problema, né? Lógico que não. Você tem que ter uma paciência. Tem. Eu sou casada há pouco tempo e eu sei como é que é, Cláudio. Beijo, Keilinha. Te amo, meu bem. Você não é casada ainda não, né, Fernão? Não, não. Isso ainda não. Tô solteira. Olha, olha, olha. Meninas de casa, tá bom? Depois entrem lá nas redes sociais do Fernando. Tem mais de 300 mil seguidores, né? O cara tá com medo de se apaixonar. Você não viu a música? Não, mas ele já falou que ele reconheceu que tava na zona de conforto, agora ele não tá mais. Tô tentando achar um amor, tô tentando achar um amor. Você vai achar, você é um rapaz novo, bonitão e tal. Ei, quando você vai pra shows e tal, o que que você canta, assim, que você gosta de cantar? Uma música animada que você gosta de cantar? Quando você ia pra shows? Quando ia, né? Quando eu ia, né? Quando ia, né? Pode, vai. Cara, eu separei um modão que eu gosto muito, cara. Um presente. Essa aqui, na verdade, é quando você vai pros bares, né? Ah, é bom. Canta aí. Se quiser, Zé de Camargo Luciano. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, e os olhos vão chorando, A lógica de tudo, é o desamor que chega, depois que um descobre, que o outro não se entrega, Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala, enquanto o outro fuma, um cigarro na sala, E o coração falhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja que o outro, venha só. Esse é bom. E longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a culpa amarrota, E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido, um grande amor, que foi embora. A gente vai me chorando. A gente vai me chorando. A gente vai me chorando. Ah, isso, pai. Fernando Guedes, se você não conheceu, você está conhecendo agora. O cara é fera demais. Zé, Zé, calma. Dá conta de cantar essa música mesmo. Dá não, nessa altura? Dá não. Dá não, dá conta não. Mensagens, Tayroni. Tayroni, espera aí que daqui a pouco... Eu tirei um retrato, mas o Tayroni e a Débora aqui, daqui a pouco eu te passo a foto, Tayroni. Mas você tem recado no WhatsApp, Taironi? Cadê o recado? Então tá, vai, compartilha com a gente aqui na tela. Clarice, dupla perfeita, Cláudio Sivera e Débora Lira. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Parabéns, muito obrigada. Valeu, Clarice. Show de bola. Boa tarde, Cláudio. Manda um olá aí. Gosto muito de você, Cida Ribeiro, do setor Lírias do Campo. Cida, um alô pra você, um beijão pra todo mundo aí, do setor Lírias do Campo. Manda um abraço, manda um abraço pra Laura Luíza, aqui de Santo Antônio de Goiás. Ela ama o quadro. Cadê meu bicho? Que linda. Olha aí, a Carolzinha. Um beijão, Laura. Um beijo pra você, Carol. Gente, valeu demais. Beijo. Tem mais um. Alice, boa tarde. Parabéns a todos pela colaboração e solidariedade. É isso mesmo, Alice. Parabéns pra todo mundo que tá ajudando. Amém. Pessoal lá de Manaus. Não, daqui a pouco tem mais não, o Tata. Não vai dar tempo não, hein? Eu sei que o programa tá bom, Tata, mas será que vai dar tempo? É. O Tayroni diz, tá dito. O Tayroni tá empolgado com as músicas do Fernando. Deixa eu te falar. Eu sei que... Gosto a você, Tayroni. Ele gosta, né? Deixa eu ver, se tem alguma especial pra poder pedir agora, Tayroni? Sim. Vai pensando numa aí, vai numa pensando aí que eu vou fazer uma perguntinha pra ele. Tá. Como eu sou dessa área, né? Casada, Gabriel Gava. Espero que você goste do meu excelentíssimo marido, né? Lógico, canta muito. Então a gente puxa essa... Ah, eu gosto demais do Gabriel Gava. Não sabe nenhuma música, Claudio? Você não sabe nenhuma música do meu marido? Você sabe a da Fiorina só. A que é do Fiorina é dele? A da Fiorina é dele. Ah, boa. Aquela é boa, hein? Quais que são suas principais referências dentro dessa parte da música, principalmente dentro do sertanejo? Então, referências... Eu tenho Bruno Marrone, Zezé de Camargo Luciano, Cristiano Araújo, que é dessa geração mais nova. Pra mim era o melhor, né? Cristiano. Ainda mais solo, né? E pelo que deu pra perceber, você gosta dessas músicas mais chonadas, né? Cara, eu gosto demais. Até eu cheguei no meu produtor. E falei, cara, precisamos gravar mais músicas, né? Pessoal do projeto. Fernando, nós vamos ter que ir pra cima, cara. É música pra cima, é moderna. Entendeu? Ele falou, não dá pra ficar nesse romantismo. Não, cara, a galera não quer isso, não. Eu falei, ainda tem gente apaixonada nesse mundo, né? Tem, muita, muita gente apaixonada. Mas assim... Tem o estilo, hein? É, exatamente. O próximo DVD, a gente já marcamos, né? Vai ser aqui em Goiânia, né? Mais ou menos daqui a um mês e meio, mais ou menos. A gente vai estar gravando dez faixas, né? Interessante. E aí vai ser um DVD pra cima mesmo. Pra cima. Produtor Felipe Duran, né? Então, assim, você escolhe agora. Ou você canta uma música sua, você fica à vontade. Tá. Ou então você canta uma música que o pessoal sempre pede... Sempre pede pra mim? Sempre pede pra mim? Ah, o povo sempre pede Jorge Matheus, né, cara? Jorge Matheus, sempre. Não para de chuveir Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, nos bares das ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E marco nova paixão Bem, eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro, eu não preciso amar outra mulher Eu quero ser seu homem Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro, não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Show de bola, rapaz Que surpresa esse rapaz, hein? Gostei, adoro A gente vai escutar falar muito dele Parabéns, viu? Se Deus quiser, cara Parabéns, parabéns Se você tem potencial Show que você deu aqui pra gente Deus quiser, obrigado mesmo Que eu viu, cara Pela receptividade de vocês Pela carisma de vocês Humildade Obrigado mesmo Por estar me recebendo aí Obrigada E aí você vai voltar outras vezes Com certeza Os contatos já estão aí na tela Para as pessoas que tenham vontade De poder contratar Claro que show a gente sabe Que não está permitido agora, gente Mas agendas futuras Até mesmo de contato De algum outro tipo de evento também Os contatos já estão na tela E deixe também nas suas redes sociais Para que a galera possa acompanhar Já dei uma stalkeada lá Como é que se fala nas redes sociais Tá de parabéns pelo trabalho Obrigado Fernando Guedes, cantor Cantor no Instagram E a gente está indo embora Fernandão, está indo embora Agradecendo a audiência O seu carinho que teve com a gente aí Desde uma da tarde E para terminar a gente fica Com mais uma moda sua Mais uma moda Escolhe uma aí Que está faltando alguns 30 segundos Para a gente terminar A gente vai terminar com você Você vai terminar em alta Obrigada, Claudio Beijo, beijo, beijo Até segunda, né? Beijão, Joelso, Tairone Fernando Guedes com vocês Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no céu E aí Tchau, tchau